Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir aí os conceitos fundamentais de impostos, taxas e contribuições. Para a gente poder tentar entender um pouquinho a respeito disso, a gente precisa lá primeiro entender a definição de imposto. Imposto é um tributo que nós chamamos de não vinculado, não contraprestacional. Você se recorda que o conceito lá de não contraprestacional, de não vinculação, é que não está na previsão legal nenhuma contrapartida por parte do Estado, através de algum tipo de bem ou serviço, pelo direito da imposição e da cobrança do tributo devido. O objetivo da categoria imposto é, sobretudo lá, arrecadar tributos para o ente governamental, conceito lá de fiscalidade. Alguns tributos na categoria imposto também têm o objetivo lá de regular, de controlar a atividade econômica, como, por exemplo, o imposto de importação. No entanto, a característica genérica vai nos dizer que imposto é um tributo não vinculado, não contraprestacional. Repito, não está prevista nenhuma contrapartida, nenhuma ação governamental, nenhum tipo de bem ou serviço colocado à disposição do cidadão, pelo direito coercitivo do Estado de impor e de cobrar o tributo. O objetivo é, basicamente, amealhar recursos para o pagamento das mais diversas despesas do próprio governo, entendido sempre governo, não meramente como poder executivo, mas como os três poderes constituídos e o Ministério Público, nas suas três esferas, a União, os Estados e os Municípios. Legal? Então, vamos botar na tela para você. Então, quando nós analisamos os tributos, nós temos três categorias importantes. O que nós chamamos de impostos, as taxas e as contribuições. Nós queremos entender, inicialmente, a categoria imposto. Imposto é uma categoria de tributo não vinculado. É uma categoria de tributo não contraprestacional. O que, repito mais uma vez, não está prevista nenhuma atuação governamental pelo direito da existência e da exigência do tributo devido ao agente econômico. Nesse sentido, o imposto pode ter lá o caráter de fiscalidade, cujo objetivo é, basicamente, arrecadatório, ou objetivo de extrafiscalidade, cujo objetivo é controlar a atividade econômica. Não importa. De toda sorte, ele será não vinculado, ele será não contraprestacional. Legal? Nós sabemos, então, que boa parte, se não a maioria dos tributos no Brasil, estão exatamente nessa categoria de impostos. E a gente tem que dar uma revisão para tentar entender como é que isso funciona antes da gente passar para o entendimento das taxas e, mais tarde, das contribuições. Legal? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui para a gente conseguir visualizar. Então, apagando aqui. O que a gente tem, pessoal? Nós temos agora uma categoria, e essa categoria é a categoria lá dos impostos. Imposto é aquele cujo fato gerador não tem qualquer relação com a atividade estatal voltada em direção ao contribuinte. Seu fato gerador é sempre ligado a alguma manifestação de riqueza, que pode ser, por exemplo, a renda, o consumo, ou o patrimônio, por exemplo. Não é contraprestacional. Não está prevista nenhuma atuação governamental específica. É chamado também de tributo não vinculado. Segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cujo fato gerador é uma situação que independe de uma contraprestação estatal específica relacionada ou relativa ao contribuinte. Segundo o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, verificando-se lá, na medida do possível, a equidade vertical e a equidade horizontal, que nós já tratamos em aula pretérita. O Brasil tem três impostos, sete na esfera da União, Estados e Distrito Federal, três, os mais importantes aqui, o ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e também o IPVA, o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor, os municípios três, o mais importante, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISSQN, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. Observe lá, tributos não vinculados, nós temos os impostos, tributos vinculados às taxas e contribuições de melhoria, tributo misto às contribuições especiais, e tributos especiais, os chamados empréstimos compulsórios. Bom, eu preciso então entender agora a categoria taxa. Taxa é um tributo contraprestacional, é um tributo vinculado, porém, ao uso efetivo ou potencial de um bem ou serviço qualquer, de uma ação governamental colocada à disposição do governo em direção ao contribuinte. Por que nós falamos do uso efetivo ou potencial, professor? Porque, eventualmente, nós não faremos a utilização do serviço, mas ele está lá à disposição do cidadão. Exemplo, eu, professor Alex, pago lá no meu estado a contribuição para o financiamento do corpo de bombeiros, porém, nunca me utilizei desse serviço, sendo assim, é um tributo contraprestacional, é um tributo vinculado. Ele está vinculado à oferta de um serviço do corpo de bombeiros, de resgate, do apagamento de incêndio, do socorro a vítimas de acidentes e por aí vai. Não importa se eu nunca utilizei, é pelo uso efetivo ou potencial. Então, vamos botar aqui. Nós temos, então, um outro, que é a taxa. A taxa é tributo vinculado, é tributo contraprestacional, porém, pelo uso efetivo ou potencial de uma ação governamental qualquer em direção ao contribuinte. O exemplo aqui, a taxa de financiamento do corpo de bombeiros. Muitos estados chamam isso aqui de taxa de incêndio. Então, observe lá, que embora nunca tenha feito uso do serviço do corpo de bombeiros, no salvamar, no salvamento de trânsito, no apagamento de incêndios, na busca e resgate, de toda sorte, o nosso corpo de bombeiros está à nossa disposição. Quando fizermos uso, não pagaremos nada além daquilo que já pagamos nas nossas taxas. Taxa, então, é um tributo vinculado contraprestacional, porém, pelo uso efetivo ou potencial de um bem ou serviço, de uma ação governamental colocada à disposição do cidadão, do contribuinte. No nosso exemplo aqui, o financiamento do corpo de bombeiros. Tudo bem? Vamos olhar para cá? Vamos revisar isso com você. Estão apagando aqui. O que a gente tem lá? Nós temos uma categoria de taxa. O artigo 77 lá do Código Tributário Nacional diz assim, Verifica-se que existe dois tipos de taxa. A taxa de serviço e a taxa de polícia. Lembrando que o Estado cabe o poder de polícia, que é a capacidade fiscalizatória das atividades dentro do meio econômico e social. Com dois fatos geradores distintos, eu posso pensar, por exemplo, que a taxa de serviço tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. A Constituição Federal não menciona quais taxas cada esfera de governo poderá instituir, mas ela está prevista lá. Taxa de polícia, segundo a redação dada lá, pelo Código Tributário Nacional, é a taxa cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia. O poder de polícia é o quê? A atividade administrativa que consiste na fiscalização e na vigilância de certas atividades realizadas pelos particulares em geral a fim de rejuardar o interesse público ou a fim de garantir que o exercício dos direitos e da liberdade do empreendedor não venha prejudicar direitos ou a liberdade da coletividade. Exemplo, a taxa de alvará de construção, já que uma construção numa condição irregular pode ameaçar a vida dos futuros habitantes ou daqueles que transitam na área da construção, mas pode afetar o direito alheio de outrem dos moradores do entorno. Taxa de vigilância sanitária, aquela na qual se tem uma observância, uma fiscalização, um monitoramento de qualquer tipo de bem que possa, de alguma forma, interferir na saúde coletiva, sobretudo. Bom, nesse sentido, então, isso é diferente de preço público. Preço público, pessoal, é contratual, ou seja, embora ele seja vinculado, ele não está na categoria de tributo. Por quê? Porque ele não é coercitivo, ele não é imposto pelo ente governamental. preço público ou tarifa pública se revela lá basicamente num contrato entre particulares, mesmo que numa dessas pontas do particular esteja, por exemplo, uma empresa estatal. Quando, por exemplo, em São Paulo você pega o metrô da CPTM, da Companhia Paulista de Trens Municipais ou metropolitanos, observe lá que você tem uma estatal do outro lado e você tem o usuário do metrô. Observe que não está na categoria tributo, não é um recolhimento compulsório, pecuniário, coercitivo, deve-se lá a um contrato. Eu vou te levar do ponto A ao ponto B e como contrapartida você tem que pagar a passagem do metrô. O preço público, ele normalmente é regulado pelo ente governamental porque normalmente trata-se lá de um serviço público que muitas vezes se caracteriza pelo monopólio. O monopólio é quando uma única empresa oferta o bem. Se uma única empresa oferta o bem, a oferta da firma é a própria oferta do mercado e portanto ela tem um alto market share, ela tem um alto controle sobre esse mercado. E nesse caso, como normalmente trata-se de uma concessão governamental, o governo quer regular o preço, a quantidade, a qualidade, a abrangência, muitas vezes a taxa de investimento, a taxa de retorno, de forma que se possa concomitantemente remunerar adequadamente o prestador do serviço, mas por um outro lado, dar um atendimento adequado do serviço público em relação ao cidadão. Então, o governo vai lá e regula, ele determina a tarifa de ônibus, a tarifa de metrô, em alguns casos ele determina lá a tarifa de energia elétrica, para que não haja abuso por parte do ente que normalmente monopoliza aquele mercado. Portanto, preço público, tarifa pública não é categoria tributo. Observe aqui, preço público são remunerações pagas pelas pessoas em geral pela utilização de determinado serviço. Diferem da taxa, pois não são compulsórios, não são coercitivos. O dever de pagá-los surge de um contrato entre o usuário e a prestadora, portanto, escapa da definição de tributo. Exemplo, contra a prestação de energia elétrica, gás canalizado, ônibus urbano, metrô, trem, são normalmente lá um preço público. Bom, a gente já teve oportunidade de verificar também aquele conceito lá de contribuição de melhoria. Vamos lembrar, a contribuição de melhoria ela é devida quando da intervenção governamental há de vir valorização imobiliária. então vejamos aqui. Quando nós olhamos para a contribuição de melhoria, observe que nós temos então um tributo que nós chamamos de vinculado. é um tributo contraprestacional. Nesse sentido, então, no entanto, é pelo uso efetivo. A contribuição de melhoria se deve quando da intervenção governamental resultar valorização imobiliária. qual é o limite, professor? O limite, opa, corrigindo aqui, o limite é o total do gasto público. E como é que ocorre a divisão? Esse é que é o problema. É se nós tivermos lá uma valorização imobiliária total, parcial ou apenas marginal. Então, vamos lá. O que é uma contribuição de melhoria? É um tributo vinculado, é um tributo contraprestacional. Ele ocorre cujo fato gerador se der quando da intervenção governamental resultar valorização imobiliária por parte do agente privado. Então, o exemplo que nós utilizamos em aula passada é imaginarmos lá que a prefeitura faça uma revitalização de uma praça pública com a construção de estacionamento público, de novo mobiliário urbano, de asfaltamento, melhoria de iluminação e também de segurança. E, disto, redundar a valorização imobiliária dos imóveis do entorno. na medida do gasto da obra, portanto, ele não pode exceder o gasto da obra, e na medida em que houver uma valorização total, parcial ou marginal no valor desses imóveis, o tributo pode ser imposto. Na prática, é difícil do ente governamental fazê-lo. Até porque a mensuração da valorização imobiliária é complexa. O imóvel se valorizou totalmente, parcialmente ou marginalmente da intervenção governamental. Em que medida? E, portanto, na prática, raramente é cobrado, embora haja previsão legal de selo. Legal? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui para a gente visualizar lá o nosso resumo. nós temos, então, a contribuição de melhoria, que, segundo o Código Tributário Nacional, é o tributo cujo fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Bom, mas eu tenho uma outra categoria que nós chamamos lá de empréstimo compulsório e contribuição especial. Primeiro, empréstimo compulsório, como o próprio nome o diz, ele é coercitivo, ele é imposto. Contribuição especial, ambos são tributos porque são prestações pecuniárias de caráter compulsório estabelecido em lei que não tem a finalidade punitiva, finalidade punitiva é multa, que são cobradas através de atividade plenamente vinculada à determinação legal. Eu posso ter empréstimo compulsório, pessoal, cobrado do conjunto da sociedade todas as vezes em que eu estiver numa condição de excepcionalidade. por exemplo, a necessidade de um grande gasto público com a realização de uma obra, sobretudo de caráter emergencial, que irá melhorar a qualidade de vida da população. Por um outro lado, eu posso ter uma situação de guerra, de pré-guerra, de calamidade pública, de origem ambiental, econômica ou social. Em qualquer dessas hipóteses, nós estamos numa condição de excepcionalidade. Na excepcionalidade, o governo pode cobrar um empréstimo compulsório, mas a grande questão é que o empréstimo compulsório deverá ser devolvido na sua integralidade ao agente contribuinte, na medida da sua contribuição, com a devida correção monetária, portanto, seguindo basicamente a inflação. Portanto, nós temos uma outra categoria de tributo, que é lá o empréstimo compulsório. Uma exigência pecuniária coativa, ela não é opcional, sobre os contribuintes para sustentar certos gastos circunstanciais, guerra, pré-guerra, calamidade pública ou investimento público, assumindo a União o dever de promover a sua restituição na medida da sua cobrança e devidamente corrigida na medida do pagamento por cada um dos contribuintes. Finalmente, nós temos lá as contribuições especiais. Uma das mais conhecidas do público de uma maneira geral é a contribuição para a Seguridade Social. A Seguridade Social é composta de três partes, a saúde, a assistência e a previdência social. Portanto, o Brasil tem, por exemplo, um sistema de contribuição especial no que diz respeito, por exemplo, ao sistema previdenciário do regime comum, onde eu e você, caso sejamos lá trabalhadores da iniciativa privada, contribuímos com 8% a 11% da nossa remuneração a título de contribuição especial para o financiamento da previdência. O empregador contribui com 20% sobre a folha de pagamento. Por um outro lado, sobre as empresas, incide, por exemplo, a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que também vai lá para o financiamento da Seguridade Social. Portanto, eu posso ter uma primeira hipótese, que é a contribuição especial para a Seguridade Social, para o financiamento da saúde, da assistência e da previdência social. Eventualmente, eu posso ter atividade de intervenção da União em determinados setores econômicos, que são as contribuições interventivas. Nós citamos lá atrás a CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico na Área de Combustível. Ele era utilizado, até bem pouco tempo atrás, como um mecanismo regulador e de amortecimento para evitar grandes oscilações do valor dos combustíveis, já que o Brasil é um país de matriz basicamente rodoviária e cujo custo de deslocamento de carga e de pessoas é muito elevado. Então, quando o preço dos combustíveis, sobretudo no mercado internacional, estava em alta, o governo reduzia a CID Combustíveis. Quando estava em baixa, ele aumentava e, com isso, evitava-se grandes oscilações no preço dos combustíveis no Brasil. Durante o governo Temer, essa estratégia fora abandonada e a CID passou basicamente de uma característica de tributo extrafiscal, sofrendo de extrafiscalidade, para basicamente na prática fiscalidade, objetivo arrecadatório. Sustentação de algumas entidades de classe com as contribuições corporativas. Por exemplo, eu sou economista e tenho que fazer a contribuição para o financiamento do sistema CORECOM-COFECOM, que é o Conselho Regional de Economia e o Conselho Federal de Economia. Advogados fazem lá, em relação ao AB, fisioterapeutas para o CREFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, e por aí vai. São contribuições lá para entidades de classe específicas. Bom, sendo assim, a gente trouxe questão para a gente tentar entender como é que esses tópicos podem ser cobrados na nossa prova. Então, vem para cá, vamos entender isso junto. Nós temos uma primeira questão de 2017 para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para analista judiciário na área administrativa, o que envolve lá profissionais de administração, de ciências contábeis e também de economia. Diz assim, em relação aos tributos existentes no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção, porque isso aqui é óbvio que ele está buscando a alternativa errada, mas às vezes o aluno não faz uma leitura adequada do que está sendo pedido e marca a questão incorreta. Então, ele quer lá que você marque a alternativa que está errada. Vejamos, dentre as finalidades das contribuições especiais, podem-se citar os financiamentos da Seguridade Social, da intervenção do domínio econômico e das transferências constitucionais para os estados e municípios. Opa, olha a pegadinha de banca. Dentre a finalidade da contribuição especial, podem-se citar financiamento da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, da intervenção do domínio econômico. Ok, das transferências constitucionais para estados e municípios, não. Não está incluso como contribuição especial o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Portanto, a letra A está incorreta e o gabarito da nossa questão já foi encontrado na primeira alternativa. Bom, nós temos que ver, então, por que todas as demais estão corretas. Então, vem para cá. Vamos apagar aqui. vejamos. Nós temos a letra B, que diz assim, os recursos obtidos por meio de impostos não estão vinculados a finalidades previamente especificadas, ou seja, o seu fato gerador independe de atividade estatal específica relativa ao contribuinte verdadeiro. Imposto é uma categoria de tributo não contraprestacional, não vinculado. Alternativa correta. Letra C. As taxas são cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. alternativa verdadeira. Taxa é tributo vinculado contraprestacional, porém, pelo uso efetivo ou potencial de um bem ou serviço colocado à disposição por parte do Estado em relação ao cidadão ou ao contribuinte. Letra D. As contribuições de melhoria têm como fato gerador a prestação de um serviço público específico que represente benefício ao contribuinte, como, por exemplo, uma obra pública, sobretudo aquela que redunde lá de valorização imobiliária. Pode ser cobrada a contribuição de melhoria? Pode. Na medida do gasto realizado pela obra, não pode exceder ela. E na medida da valorização do imóvel, total, parcial ou marginal. alternativa verdadeira. Vejamos a letra E. Apagando aqui. A nossa letra E diz assim. Os empréstimos compulsórios, os quais podem ser criados apenas pela União, por meio de lei complementar, têm por objetivo custear despesas extraordinárias, como calamidade pública ou guerra externa. Portanto, situação de guerra, pré-guerra, calamidade pública, investimento público extraordinário, que tem que ser devolvido, na medida do montante pago, com a devida correção monetária, isso pode ser instituído pela União. Alternativa verdadeira. Portanto, o gabarito lá é a nossa letra A. Vejamos a segunda questão. A nossa segunda questão é uma questão que foi aplicada em 2009 para a CETESB, a Companhia de Tratamento de Esgoto e Saneamento Básico, para analista administrativo econômico financeiro. O tributo, que é pago como contrapartida de um serviço público, prestado ou colocado à disposição do contribuinte, é denominado. Então, vamos lá. Se é pago como contrapartida, não é imposto. Tudo bem? Porque imposto é uma categoria de tributo não contraprestacional. Bom, então, eu estou falando basicamente lá de taxas ou contribuições. Mas, ele dá uma dica. O tributo que é pago como contrapartida de um serviço público prestado portanto efetivo ou colocado à disposição portanto potencial. Ora, o tributo vinculado, o tributo contraprestacional pelo uso efetivo ou potencial de um bem ou serviço público colocado à disposição do ente governamental em direção ao contribuinte é a categoria taxa. Porque a contribuição é somente pelo uso efetivo e não pelo uso potencial. Portanto, aqui, o gabarito é a nossa letra B de bola. Tudo bem? Bom, se nós vimos, então, que o gabarito da nossa primeira questão é lá a nossa letra A e da segunda questão é a nossa letra B. Vamos conferir o gabarito aqui. Então, nós temos lá a questão número 1, a letra A, a questão número 2, a letra B. A gente vai, então, encerrando mais essa aula com você. Quero te desejar um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! B.